Honório Kutane Ministries Conheça o website que lhe permite registrar-se oficialmente na Igreja Ministerial Nações para Cristo e obter informação verídica sobre o posto de Honório Kutane e o seu ministério. Vá até a sua navegadora e pesquise por www.honorikutane.org Siga os passos e inscreva-se. Crie sua conta e torne-se membro oficial da Igreja Ministerial Nações para Cristo. Informe-se sobre todos os eventos do ministério. Compartilhe conosco os teus testemunhos e pedidos de oração. Esta plataforma lhe permite também visitar outras páginas que o Homem de Deus disponibiliza ao mundo inteiro, nomeadamente OGC Publications, onde poderei encontrar as diversas obras do Homem de Deus Apóstolo Honório Kutane e não só as canções da pastora Jennifer Kutane. Esta plataforma também lhe permitirá visitar a Kingdom24 TV, onde poderá se sintonizar às lives que o Homem de Deus transmite e receber da glória que flui sobre este grande Homem de Deus. Agora já! Inscreva-se!